E aí galera, beleza? Ezer aqui. E nesse vídeo eu vim trazer um novo formato. Qual que é esse formato? Um formato onde eu vou te dizer o que eu faria se eu fosse tal profissão. Ou se eu tivesse um perfil de loja, ou se eu tivesse um perfil de influenciador. A gente vai fazer vários desses formatos aqui. E se você gosta desse tipo de formato, já aproveita para deixar o seu like, porque isso me mostra que eu devo continuar com esse tipo de vídeo aqui no meu canal. Mas antes que a gente possa começar todo esse papo, é muito importante que você esteja de olho no código de ética da sua profissão. Por quê? Existem algumas publicações que você realmente não pode fazer. Tome cuidado com essas publicações. Por quê? Você pode estar ganhando engajamento? Pode estar ganhando seguidor? Pode sim, só que você está infringindo alguma coisa da sua área. E isso vai fazer com que você não consiga crescer no longo prazo. Pense nisso. E se você entender que alguma dessas postagens aqui você também não pode fazer, simplesmente é desconsidere. Segue o baile. Segue o baile não, né? Segue a vida. Que baile? Da onde você tem que ser aí? Vamos para o vídeo. O vídeo em questão de hoje, eu vou falar para psicólogos, psicólogas. E eu vou te ensinar o que eu faria se eu fosse um psicólogo. A gente tem que entender que você que está aí do outro lado, ajuda outras pessoas. E essas pessoas, né, estão em processo de desenvolvimento. E o seu perfil, ele precisa ser claro, ele precisa ser didático. Não pode ser uma coisa difícil, não pode falar palavras complicadas, por exemplo. Você vai dialogar muito com a dor das pessoas, né? Você vai ajudá-las em momentos específicos. Então a primeira coisa que eu faria é ficar muito de olho nos directs que eu recebo. Por quê? As pessoas vão te procurar para resolver algum tipo de dor. Dores específicas, quando você perceber que essas dores estão sendo repetidas, você pode pegar e gerar um conteúdo sobre isso. Isso com certeza vai te ajudar a ter um maior engajamento. Porque se muitas pessoas estão perguntando, quando você postar esse tipo de conteúdo, ele vai funcionar. Então a primeira coisa, fica de olho nos directs de perguntas que você tem recebido. Porque isso é um bom caminho para saber como guiar a sua produção de conteúdo. E aí já preparando a sua foto de perfil, eu colocaria uma foto alegre, uma foto feliz que transmita simpatia ou até mesmo clareza, alegria. Isso é muito importante. Porque a pessoa que está do outro lado, muitas vezes ela está triste, ela precisa de uma ajuda. Então ao olhar para o seu semblante, a pessoa precisa sentir alguém que é puro, alguém que é transparente, alguma pessoa que é, de certa forma, tem uma áurea boa. Então invista em tons mais claros, invista num sorriso, num fundo, por exemplo, que não tem muita informação, pouca informação. Então a minha foto de perfil seria dessa forma. E eu também traria uma biografia específica. Mas primeiro eu quero que você entenda o seguinte. Na primeira linha, você vai falar o que você é especialista. Então você, de certa forma, daqui a pouco eu vou dar um exemplo, mas primeira linha você tem que colocar no que você é especialista. Por quê? As pessoas, elas vão chegar no seu Instagram e é óbvio que o seu conteúdo, ele vai ser visto primeiro do que a sua biografia. Isso é verdade. Caso você não saiba, primeiro as pessoas olham para as suas postagens e depois elas olham para a sua biografia. Então a primeira linha, no que você é especialista? A segunda linha, você vai contar para a pessoa que está do outro lado no que você ajuda ela, no que você pode ajudá-la. Então primeiro você conta no que você é especialista e depois você mostra como você pode ajudar as pessoas. Existe também uma outra possibilidade de você falar o que você é especialista e quem você ajuda já na primeira linha. E na segunda linha, você trazer um elemento de autoridade. Quantas pessoas você já atendeu, quantas pessoas você já salvou, por exemplo, porque dialoga com a sua profissão, ou quais prêmios você já ganhou e por aí vai. Então autoridade, algo que você já ganhou, algo que você já conquistou, ou quantos clientes você já atendeu e por aí vai. E na terceira linha, a gente tem a chamada para a ação, que é o momento que você vai fazer um convite. Um convite para a pessoa que acabou de ver seu feed e a sua biografia, e agora essa pessoa quer saber como entrar em contato com você. Ou seja, ela já quer te comprar algo e você não pode deixar de ter um CTA. O que é CTA, IESA? CTA é uma chamada para a ação. Quando você chama a pessoa para executar determinada ação, seja indo para o seu número de WhatsApp, seja indo para o seu site, ou seja indo para o seu canal do YouTube. Mas a pessoa precisa poder continuar o relacionamento com você. Você não pode não ter algo para a pessoa continuar. Porque pensa o seguinte, você entra no perfil do psicólogo e talvez você tenha vindo por uma indicação de uma amiga sua que se atendeu com aquela doutora, né? E você já quer fechar um trabalho com ela, você já quer se consultar com ela. Só que se ela não tiver um CTA, uma chamada clara na biografia, você não vai fazer isso. Por quê? Porque não ficou claro qual a forma de contato você pode ter com aquela psicóloga que está do outro lado. Então, como eu deixaria isso bem arrumado? Presta atenção. Primeira linha, eu colocaria assim, ó, especialista em terapia cognitiva comportamental. Essa poderia ser uma boa primeira linha. A segunda linha, eu faria da seguinte forma, te encorajo a enfrentar a sua ansiedade. E a terceira linha, saiba mais sobre o meu trabalho no link abaixo. E aí, você tem que entender que também você pode usar, né, elementos que ajudam o entendimento daquela linha. E a gente pode usar isso, os emojis. Os emojis, eles podem ser utilizados para você quebrar a linha, né, para a pessoa entender que há algo novo na linha de baixo. Além de facilitar o entendimento. Show de bola! Agora vamos para as postagens. Quais postagens eu faria se eu fosse um psicólogo ou uma psicóloga? Na verdade, eu não teria como eu ser uma psicóloga, mas se eu fosse um psicólogo, eu faria essas postagens que eu vou te mostrar agora. Primeira coisa, eu postaria imagens, né, conteúdos inspiracionais ou motivacionais. Isso tudo porque dialoga muito com um desejo ou uma dor que o meu público tem. Eu faria essas postagens ou na segunda ou na quarta-feira pela manhã, que é o momento que as pessoas mais estão, né, preparadas para receber uma dose de motivação. Como assim, Ezra? Por quê? Pensa comigo, na segunda-feira é o primeiro dia da semana da pessoa, então ela precisa de motivação, certo? Você que está aí do outro lado, você precisa de mais motivação na segunda-feira? Você acha que um pouquinho de motivação na segunda-feira te ajudaria a performar mais? Eu tenho certeza que seria bom para você. E para a maioria das pessoas realmente isso vai funcionar. Quarta-feira, Ezra, por que quarta-feira? Pensa só, segundo é o primeiro dia da semana, certo? Terça-feira, quarta-feira. A quarta é tipo um dia meio morto assim, sabe? É um dia meio... é meio quarta-feira, sabe? Sabe quando uma coisa é quarta-feira que ela não é nem final nem começo? Ela é meio... sei lá, não tenho muita explicação. A quarta-feira é um dia meio... a verdade é essa. Então a quarta-feira é um dia também muito preocupante para as pessoas. Por quê? Elas já começaram a semana e elas não evoluíram ou elas não colocaram em prática o que elas combinaram com elas mesmas lá na segunda-feira. Que é o dia que todo mundo começa o dia animado, né? Começa a semana empolgado, vou fazer isso, vou fazer aquilo... não faz. E aí na quarta-feira você vem com um post pela manhã motivacional. Por quê? Porque você tem que motivar a pessoa que não executou as tarefas que ela mesma combinou consigo que iria fazer na semana. E aí na quarta-feira pela manhã vem uma postagem sua de motivação para elevar o ânimo daquela pessoa e fazer com que ela chegue até o final da semana mais empolgada e executando coisas que ela não executou. Outra coisa que eu postaria é dicas práticas. Como aliviar a ansiedade, como lidar com a baixa autoestima, como lidar com medo. Essas coisas, essas dicas práticas eu faria também de dias em dias, né? Outra coisa que você vai precisar postar e não se esqueça disso é sobre você. Você precisa falar sobre a sua história porque a sua história pode motivar ou ajudar até mesmo os seus clientes. Então você também pode falar sobre a sua história, alguma coisa que pode ajudar o seu seguidor que está do outro lado. Outra coisa, eu também compartilharia filmes ou séries com a minha audiência. Como assim filmes e séries? Principalmente filmes e séries que falam e retratam sobre algum problema que a sua audiência pode ter em comum ou algum tipo de situação que eles estejam passando e o filme dialogue com isso e mostre como a pessoa teve que enfrentar aquilo, como que é aquela dor e como que ela está fazendo para resolver. Então indicar séries e livros, principalmente quando tocar na dor geral das pessoas que te acompanham. Então você vai fazer uma indicação para elas. E por último eu também faria um ritual na semana que seria um ritual para ajudar alguma dor específica. Pode ser através dos seus stories ou pode ser através do seu feed. Todas as semanas em um dia específico eu ajudaria as pessoas com alguma dor específica também. E durante esse dia eu só falaria dessa dor, o que ela pode causar, como melhorar, como de certa forma, como que eu posso falar, como resolver esse problema, como resolver essa dor, qual o passo a passo. E aí você dialoga, entende os feedbacks das pessoas, reposta eles, vai lá, comenta, fala olha o que essa seguidora aqui está passando. Ela disse que fez isso aqui e tem ajudado ela. E aí você está ajudando de certa forma as pessoas que estão do outro lado do seu Instagram. Ó, mas antes que eu termine o vídeo, só quero te falar uma coisa. Talvez ainda dê tempo de você se tornar meu aluno. Talvez, eu não tenho 100% de certeza, porque na hora que esse vídeo for postado, talvez as vagas já tenham se encerrado. Eu vou colocar um link aqui abaixo, que é o link da minha turma, a nova moeda. Ela está com as vagas abertas, não sei até quando. Então clica aqui embaixo se você já tiver tomado a decisão de ser meu aluno, cai para dentro dessa turma. E se você clicar e não abrir, é porque as vagas já se encerraram. Então, seja rápido, porque as vagas podem encerrar a qualquer momento. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Até mais.